E a Larissa Manoela segue gravando o filme Fala Sério Mãe, olha o que ela postou nas suas redes sociais, não dá pra levar a sério essa turma, meus pais fictícios são os melhores, adoro Fala Sério Mãe, Ingrid Guimarães e Marcelo Laran, e eles dançando muito engraçado, olha só. Essa é a preparação corporal do Fala Sério Mãe. É isso aí pessoal, e se você não assistiu o vídeo anterior do canal, procure ele aí ou clica na tela que tem o link, porque tem mais notícias do filme Fala Sério Mãe, até a próxima, tchau.